Vamos lá, foi... Vou botar o link... Compartilhar... Carregar... Fecha... Vou botar o link... Vou abaixar as coisas aqui... Ué? O que que eu uso? Nossa, bugou! Bugou leve... Bugou forte... O que aconteceu? Por que meu jogo tá com mini tela? Por que? Eu não sei... Caraca, o que aconteceu, tio? Droga, já começa com um momento... Sai do jogo... Só espero que eu não tenha ferro cagado... Sai do jogo, abre o jogo... Caraca, ficou mini telinha... Não tinha como... Não tinha como... Beleza... Vai, vai, vai... Abre... É, deu tempo de eu abrir aqui o... Ah, o jogo abre rápido... Maravilha... Ao menos isso... Ah, com a tela ficou tipo um micro tela... Aí ia ser bonito, né? Pera que eu tenho que esperar um tempinho... Porque... Ah, tá indo... Se não... Ah, me dá ruim... Ah... Aqui... Opções... Histórias... Aparei no 8... Eu posso repetir... Olha lá mesmo... Minhas pontuações do jogo... Pá... São três capítulos... Esse jogo... Lindo... Maravilhosamente... Maldito... E... É isso aí... Sou um guerreiro... Tá bom... Guerreiro tá ótimo... Não tenho ideia, né? Como eu suspeitar... O jogo não é bom... Eu esqueci de trocar os comandos... Mas isso aí eu faço rápido... Um beijo de sair... Olha, era um sujeito de teste... Legal... Ah, é... Vamos nós morrer... Espero que não, né? Eu morri 49... Parei pra contar... Vamos ver se eu demoro muito pra... 50... Espero que eu demore muito pra... 50... Vamos ver... Agora tem mais que bater em robôs... Espera aí... Desliga isso aqui... Pausa aqui... Controle... Rapidão... Só pra eu trocar aqui o negócio... Desparar... Esquivar-se... Aí aqui vai ser... Esse... Pronto... Invertido... Salvou... Vai bem rapidinho... Agora esse aqui faz isso... E esse aqui dá isso... Beleza... E aqui eu... Não... Ah... Sabia que tinha como... Tome... Double kill... Agora minha vida mudou... Não... Muito rápido... É... Não mudou não... Hum... Ah... Esse bicho... É... Comecei tão bem... Aí caguei... Não... Não... Ah... Eu... Hum... Estava tão bem... Estava tão animado... Não fiquei tão animado... Nada disso... Peraí... É... Por que eu vou inventar a ideia... Só ficar desviando que é melhor... Eu vou dar um triângulo na cara dele... E é isso aí... Vamos ver... Não... Pô... Receba... 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 Agora você... Hum... Perdi o combo... Não... Mané combo... O negócio é não tomar dano... Ou tomar menos... Não... 2... 3... Falou... 20... 20 20 20 20 20 20... Um... Esse último... É... Vai a fazer o fera... Pode ser como uma fratinha... Vai passar na paletinha... Ver de vida pra caramba... 度... Droga... Eu já tive um save aqui... É... Era pra ser dificil... Mas tudo bem... Sena...2... É... Isso foi boa... Não... Não... Eu falei que não era pra ser você, tio Você tem que esperar a sua vez Falou E agora vamos ver quem que vai tomar Ai, errei Eu não tava esperando essa velocidade O que? Ai Eita, ok Nossa, eu fiquei bugado aqui, mas tudo bem Fiquei tão bugado que eu não tô usando acertar ele direito Que droga Por que que eu fiz isso? Eu tô querendo encher meu medidor Porque sai lá que vai vir Porque esse bicho aqui é uma praga Um, dois, três, quatro Vai vir aqui, ó Pou Um Um, dois, três, quatro Errou Sai daqui Ah, legal, acertei o outro Eu não sabia que isso era possível Beleza Um, dois, três, quatro Falou Um, dois, três, quatro Tira, pô Ah, é aqui assim Beleza Eu queria matar ele com Que coisa Mas ele ficou Ah, eu errei O que? Que bosta Droga Eu queria fazer bonito e me ferrei Eu tirei gold, né Passando que tiver um server diante nada Eu vou morrer Subi de nível O que que eu vou ganhar? Aumentou o máximo Aê Ganhei vida a mais Isso aí foi Isso aí foi Ajudou, hein Ajudou, hein Ajudou Que isso aqui é quebrável Posso voltar? Não Eu sei que tem secretos no jogo Como que eu interajo com secretos Eu não faço ideia Cena 3 Babelha cheia Porque, né Eu passei de medo Vai puxar? Ah, não Eu sei que ele ia puxar Eu odeio esse bicho Ai Sempre Eu odeio esse bicho Ele é o pior O primeiro inimigo do jogo É o pior Um Dois Três Quatro Cinco Se Ah Um Dois Três Eu saio antes Um Dois Três Quatro Cinco Saio Um Dois Agora eu saio Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Ah Um Não Era pra fazer isso aqui De oito Era Horébis Droga Dois Três Quatro Cinco Um Um Dois Um Três Um Um Quatro Cinco Um Dois Três Um Dois Três Um 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 Dois Você pode ficar aí Três Quatro Cinco Não, você não! Você está fora! Um... Dois... Sai fora. Não, pô! Ah, mas aí é ruim. Por isso eu não queria enfrentar ele. Tirei. Sai! Toma! 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 Ah, você também. Espera aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sai! Um, dois, três, quatro. Sai daqui, ó. Um, dois, três, quatro. Não falei para sair. Alô. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora veio um momento triste mesmo. Não! Pertei botão errado. Nossa, que bosta. Quatro, cinco... Toma! Um, dois, três, quatro. 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 Toma! Uh! Fiz gold. Fiz gold. Deixa eu passar. Save, save. Uma cena, tá. Isso aqui não é possível. É interagível. Ah, porra. Cadê? Como é que eu faço a chance aqui desse jogo? Sei lá. Aqui parece ser uma... Olha só... Ah, não é. E aí, ô... Monomilio. 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 Aqui é rápido. Problema. Aqui é. Tchau. Tchau. Eu devia ter usado nela, né? Um, dois, três, quatro. Eu não gosto de você. Um, dois, três... Ai. Um, dois, três... Falou. Falou. Também que não falou porque ele tem vida pra caramba. Ué. Cadê? O que vai vir pra mim? Vai ficar de zoeira? Falou. Vai. Um, dois. Um, dois. Pô! Errei. Botou errado. Três. Falou. Um, dois. Um, dois. Falou. Que veio. Um, dois. Um, dois. Não. Burro. Um, dois. Um, dois. Esqueci que não vai sair agora. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Fica afogado no mijo aí, velho. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Três. Três. Um, dois. 3, 4 Falou 1, 2, 3 Não Se não tiver um save Eu tô ferrado, mas tudo bem Aqui, se eu queria ter Alguma coisa, por favor Droga Não vai ter save Eu tô ferrado Save Ah, isso aqui é um lugar pra Achar coisas secretinhas Nossa Todas as interrogações que eu passei Por isso aqui era pra fazer isso Eu não sabia Ah, é o cara dos 6 Não, cara, vem você 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Funda no mijo Se bem que ele não tomou dano Aí deu ruim, né? 1, 2, 3, 4 5, 6 Tocão Vem Não 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 2, 3, 4 Pensei que ele ia fazer isso 1, 2, 3, 4 5, 6 Socão Ele vai invadir de novo 1, 2, 3, 4 5, 6 Falou Você é mão branca Tá, essa clama 1, 2, 3, 4 Vai 1, 2, 3, 4 Falou Falou também Ah não 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 Toma Eu matei ele sem querer Mas tudo bem Vai 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 1, 2, 3, 4 5 Ah não esperava por ele Eu 1, 2, 3, 4 5 Nossa, errei tudo Nossa Fiquei Mostra de 50 Eee Poxa Deixa eu ver aqui Mostra E essa é a parte triste Tudo de novo Ah Nossa Saca 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 1, 2, 3 É você 1, 2 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ai 6 7 7 7 8 8 9 10 12 12 12 12 Tomar um socão Eu ainda estou me confundindo nos botões Mas tudo bem 1, 2, 3 Nossa É isso que eu queria fazer 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 Funda aí no chão Palhaço Arrubou babaca 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 4 5 5 5 Eu esqueço que ele é 5 1, 2, 3 4 1, 2 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 4 1, 2 3 4 5 1, 2, 3 Matou o outro 1, 2 1, 2 3 4 5 Apunta no mijo Vem tio 1, 2 Ele é o último Tá É Broga Amor eu fiz prato Porcaria É Eu sou muito burro De verdade Se eu tivesse pego Toda essa exclamação Ficar grandão Exclamação Só uma rampa Se eu tivesse pego Todo esse negócio Putz Minha vida teria sido Tão mais fácil Tão mais fácil São 20 que tem Durante o jogo Nossa Eu peguei o primeiro Agora No final Não Ah 1, 2, 3 4 1, 2 1, 2 3 4 Mas vou ser Legal meu Deus Vai não 1, 2 3 4 1, 2 Espunda no mijo Vai Não matou Não Não Fio 1, 2 3 Ele eu tenho que matar no soco porque o robô não cansa né? Dois. Acho que é SIG, quando só tem um, só fica ele. Então três né? Tem mole. Vem, vem. Um, dois, três. Fundem no lixo, seus puto. Um. 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 Dois. Três. Quatro. Vem. Seis. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Um. Dois. Três. Um. Alô. Um. Dois. Três. Um. Cinco. Tudo errado. Um. Dois. Dois. Três. Falou. Tô gravando. Não. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. 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 um um, dois um, dois um, dois um, dois vamos ver quem vai afundar você, vai afundar afunda aí um, dois um, dois um, dois três, quatro cinco um, dois, três, quatro afunda um um, dois um, dois um que? ele me acertou mas ele tinha caído um dois três não ah, mas eu me desespero um dois dois três quatro cinco um dois três quatro cinco afunda aí um 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 dois 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 um um Eu também, cara, já vi o suficiente também. Esse é a turma dos obstáculos. Será que é um boss battle de todos os chefes? Agora ia ser da hora, agora sei como eu mato a todos. Ia ser da hora, ia ser da hora aí, ó. É a cruz da brutalidade. Já começa assim, né? O que tem aqui? Será que isso foi esperto? Não sei. Tá, eu gostei de boa. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, vingança. Eu queria jogar de volta, mas depois. Confunda aí, filha da mãe. Ah, eu errei. Errei, né? Errar, errar. O que é a sessão? Eu acho que pode errar. Ah, você, né? Toma, eu não gosto de você. um, dois, três, quatro. Um. Ah, é dois. Um. 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 Vou pegar a minha mãe pra ver isso aqui, cara. Não vou começar a cair pedra, não. Aí não. Vou até prever. Dois, três, quatro, cinco. Sai. Não, você eu sei não dá. Não, não, não. Brinca aí. É brincadeira. Dois, três, quatro, cinco. Ah, mas é isso. Filha da mãe. Um, dois, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. A você? Ah, 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 ah. Errei. Errei. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Tchau. Tão mais de boa assim? Tchau. Total. Só porque sim. Por quê? Porque não tem motivo. Na verdade a gente chama raiva. Toma. Agora eu estou muito putaço. Bora. Aprendi a devolver golpes. Agora o jogo ficou bom. Eu fiquei bom. A animação chegou. Essa música é boa para animar. Eu gostei dessa música. Tem que se dizer triste. A hora do jogo é 10. Vamos acordar a mão. Preparado 3. Não podia ter ficado. 1, 2, 3, 4. O que vai fazer? Não vou arriscar. Como é que eu puder arriscar? 1, 2, 3. Falou. 1, 2, 3. Agora o outro. Valeu o outro. Não você. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Valeu o outro. As pessoas vão usando na minha frente. Por quê? É o verdão. Bom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Tá aí no chão, é moleque. 1. 1. 1, 2, 3. 4. 5. 6. 1, 2, 3, 4. Risos. 1. 2, 3, 4. Droga. O filho é brincado infeliz. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sai. Não vai de brincar. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Funda aí, tio. Funda. Funda. Funda se roubou. Vamos, tio. Vamos, vamos. 1, 2. 1, 2. Tome disso. Olha só, essa aqui eu não tinha morrido quase nenhum, né? Aqui, aqui, toda vida, não, é isso que tá onde? Saber, saber, subir essa torre de loja Ah não, eu odeio você, cara Um, dois Pensei que ele ia pegar, mas tudo bem Um, dois, um, dois Um, dois Um, dois, um, dois Eu faço questão de afundar ele na roxão, eu odeio você É você então Um, dois, três, quatro Um, três, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, um, dois Afunda aí, tio Um, dois, dois Ah, não matei não Um, dois Um, dois Não, dado errado Esse bicho é novo, né? Calma aí, né? Ah, 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 ih Esqueci, esse bicho é invulnerável até eu matar todos Um, dois, três Você não Eu errei Um, dois, três Três Quatro Ah, um Ah, um Um, um Já começou a dar ruim Um Dois Três, talvez Quatro Ah Não Um Um Nossa Dois Três Quatro 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 Cinco Agora eu posso dar um socão Um 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 Três Quatro Um 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 Que Um 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 9,51 Uma morte por um capítulo, por favor tá bonito né? Nossa, me encerrou muito esse bicho 1, 2, 1 Eu odeio ele Foda Hummm, apertei o botão errado, nossa A pessoa apertei certo, não sei porque não foi Agora eu peguei a lição, que ele ataca mesmo morto, que palhafa. Tudo errado. Eu tô tomando teco porque sobe ali, a mensagem ali atrapalha. Ah, mas aí eu jogo pro lado errado, né, então eu não tô dentro, né. Eu apanhei demais, maluco. Ah, você é o menino. Não era ele, mas tudo bem. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Escalou. Apunda. E é isso aí. Podia ser melhor, podia. Podia ser assim, muito melhor, mas vou lá. Eu tenho tanto desse bicho secreto aqui que a gente usa aqui. Aí eu pensei no botão errado. Eu troquei, cara, agora é o bolo aqui, corre. Pelação. Um, dois, dois. Errou? Ah, não, errei não. Olha só. Não, eu botei errado. Ah, o outro troca a botão é uma despreza. Mas, é, podia ter acabado ali, né. Podia, podia, podia. Dá pra parar, pô? eu sei que ele continua quando é o ultimo que? olha os voos double kill que? 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 tira tira que? hehehe ah droga 1,2,3 que? que? mas, mas ok 51 51 que bom que eu to anotando que? legal mas, então gravamos 1,2,2 que? 2,3 4 tem que conservar a vida que? 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 que? que bom que eu acho que? 2,3 1,2 2,3 2,3 1,2 2,3 2,3 2,3 2,3 1,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,2 1,2 1,2 2,3 2,3 2,3 1,2 2,3 1,2 2,3 A parede do jogo vai ficando na minha frente, me atrapalhando. O outro pulou e não tomou, pô, legal, bem feito. Esse é o último, né? Toma aí, momento grave, agora eu tenho que parar de apertar o botão errado. Malandrinho, aperta... Ah, mas eu acertei, pô. Acho que aperta bem antes. Não, não, não. Acho que eu me ferrei. Vai. É mesmo, vai mesmo. Quem que vai vir agora? Quem vai vir no chão? Aí não, aí errei tudo. É. Um, dois, três. Um, dois, três. Falou, double kill. Falou. Falou. É nóis. Só que eu não tirei gold, não. Falei bem. É da vida, parceiro. Ou não, tem chefe. Ih, rapaz. Conta de controle aí, pô. Vou ficar doido. Xena 6, primeira vez que teve Xena 6. Um, dois, três. Ah, não. Não. Eu preferi o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá um socão na cabeça desse bicho aqui. Só tá só um. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora eu saio. Eu volto só. Não. Palhaço. Sem vergonha. Três. Um, dois, três. Ah, ok. Burro. É assim que se faz, burro. Dois. Quatro. Um, dois, três. Ah, ok. Burro. É assim que se faz, burro. Como ser bug. Um, dois, três. Eu tomei o último ali. Errei tudo. Nossa. Errei de novo. Um. Isso aqui tá me bugando de uma forma aqui. Putz. Aí, eu tô chegando. Eu tô chegando. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Vamos morrer aqui. Com certeza. Um. Dois. Um, dois, três. Sai daqui. Um. 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 Quando é um é mais simples. Ah, muito bugado. De verdade. Muito bugado. Nossa. Esse bicho aí não. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Viver tá batido no outro. Ah, que beijinho. Cinco. 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 Ah. Sorra pastel. Não estou irritado ainda. Mas, caraca. Dois. Fiquei todo bugado com esses bichos. Esses bichos estão bugados. Um. Dois. Três. Ah, apertei. Não. Não está bem, mas. Não está bem. Aplausos Não! Ah, pô. Um. Dois. Três, quatro. Cinco. Eu devia ter ficado só com os que atiram, né? Tudo bem. Dois. Três, quatro. Cinco. Agora foi tão mais de boas, cara. O que eu peguei pela última vez? Eu sou idiota. Três. Quatro. Cinco. Eu ainda errei. Puxa. Um. Dois. É porque eu sou burro, né? É normal. Três. Quatro. Cinco. Receba. É o poder do recebo. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dez. Eu queria só ficar os dois, mas não deu. Um. Seis. Quatro. Cinco. Seis. Fiquei um pouquinho com medo aqui, Guilherme. Ninguém viu. Um. Dois. Três. Não. Vamos, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. O que? Um. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Três. Um. Eu fui mal mesmo. É verdade. Tem mais? Tem mais. Ih. Rapaz. Um. 2 bachos aqui... tem 6... nossa! É, realmente foi complicado. É a última fase antes do chefe, pelo visto. Pelo visto não é a última fase. Ah, você! 1, 2, 3, 4... Então o que que vai acontecendo comigo? Eu estava tão bem! Ai! Tá, tá, tá... Falou. Falou também. Ele está com preocupação. 1, 2, 3, 4... Ah, tá! Vai! Falou! Falou! Esqueiva! Um, dois, três, quatro... Esqueiva! Um, dois... 3, 4... Punda no lixo! Eu podia ter não feito isso, mas... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Falou... 1, 2, 3, 4... Falhaço! Pessoal... Um, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Tome, menino! Não sei! Espero que não! 1, 2, 3, 4... Esqueiva! 1, 2, 3, 4... Esqueiva! 1, 2, 3, 4... Esqueiva! 1, 2, 3, 4... Afunda no chão! Seu puto! Ah, noice! Só que foi bem mais fácil que não veio os animos que me bugam! Subi de nível! Ae! Você desbloqueou uma nova habilidade! Ganhou uma combinação de 25 para realizar o Poço Gravitacional! Beleza! Vou testar essa brincadeira! Estou muito puto! One Punch Man! Da hora! Será que agora deve ter acabado, né? Tem ainda a última coisa, acabou! Ah, não! Tem mais uma cena! Não tem uma cena! 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... Ah, ele usou o primeiro agarrão, palhaço, sem vergonha. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Putz, eu esqueci de tirar ele. Um, dois, três, quatro. Se bem que aqui não precisa contar, é só ativar. Esquive! 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 Alive! Ah, pô. Tem um socão. Quem vai tomar o socão? Não, você não. Você. Lento, lento, mais lento. Lento, lento. Ah, reflexo. Muitos reflexos, porque eu tava no reflexo. Ah, apertei o botão errado! Ah, tá. Eu apertei o triângulo porque eu sou idiota. Agora, agora eu errei porque eu sou burro. Nossa! Eu vou matar mais do jeito que eu quero. Por quê? Porque eu quero. Toma. Era pra ter feito isso de primeira, mas tudo bem. Um. Toma. Eu vou matar ele assim. O quê? Eu não virei. Ah, controle bom. Eu vou matar todos os inimigos do jogo, né? Pou. Não! Nossa! Filho! Eu queria usar o combo. Tem o botão errado. Ah, tá. Só brincando aqui, fazendo cagada. Não. 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 Por que eu fiquei tanto tempo demorando aqui? Esse bicho me buga de uma forma que eu não sei explicar Ah, eu errei! Nossa, ai, ai, ai Que triste Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três Um, dois, três, quatro Um, dois, três Pulei no meio, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pou! Falou Tem FABO ainda, FABO não FABO não, FABO não Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pou, acabou, acabou É, apanhei muito Eu quis brincar e me ferrei Acabou, agora acabou Aeeeeee Morri com antes, Sirene Ah, galera Próximo capítulo, capítulo final Será que é só chefe? É só chefe É de cara pro chefe Boladão Cara, cara A criatura retornou Um ciclo se completa Só a descrição babaca Não sei se é dito mais que isso Vamos ver quanto eu vou demorar pra matar esse puta aqui No topo do mundo Chefe de cara? Não Então dá tempo de eu escrever aqui Capítulo 10 Eu confio no meu taco Mas eu acho que eu vou morrer pelo menos um Vamos lá Foi a primeira coisa que eu não tinha dispensado em fazer Beleza minha perfeição Eu sou a salvação de humanidade Você não é nada Você não é nada Eita Tentáculos Ai 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 Tentáculos Nossa, todo errado. Ok, primeira morte. E essa foi a 54. Mas eu acho que já peguei o macete, se ele não incorporar eu peguei o macete. Só tenho que desculpe como é a estima do laser. Se ele joga em mim eu tenho um canto específico. Sai. Beleza. Não desculpe. Ai. Eu acho que é fácil. Não desculpe. Não desculpe. Não desculpe. Não desculpe. Isso foi errado. Esse não é o botão X. Tem que ficar atrás dele, será? Errou. O que? Como é que se ativa disso? Começou a parte de como se ativa disso. Acho que talvez se eu apertasse o bola daria certo, mas estou apertando o X, pessoal, o J. Vamos lá, duas mortes com esse puta aí, desgraçado. São 55, tá. Hum... Oh, mano. Ih, errei! Oh! Oh! Bem nadando, né? Eu acho que talvez que eu tentei esquivar. Toma. Tá, quando ele vai pra ali, ele vai jogar o You're not. Se ele for pro nele, ele vai jogar o Laser da Capitude. Você é nada! Oh! Você é nada! Ele deve incorporar, né? E agora é o Laser. Ah! Menino! Você é nada! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Receba! Tocão na orelha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Yasoreha! Tome! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Receba! Opa! Opa! Eu pensei que eu queria usar o raio. Ah, não. Yornata. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Errou. Yornata. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Receba! Acabou? Acabou! O quê? É o quê? Mas foi muito f... É o quê? É... Tristeza, eu peguei... Tristeza. Acabou de acabar, então não precisa ficar... Eu comecei quando você não tava aqui. Est bedou? Doença. Hum... Em... 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 ふ... welcomed... Em dizem... Em... Um, um... Em... Olha só, desculpa aí por ter falado na hora da historinha, mas é porque tomei uma chamada aqui, aí, foi desculpa, foram exatas 55, no múltiplo de 5 eu gosto tanto, mas 55 mortes é tão triste, eu fico triste, eu não gosto de morrer, é triste, é, que bosta, tirei o ouro, chefe, é o que, não entendi nada, você queria incorporar e exultar os Hadouk, eu ia sofrer aqui mais meia hora, e foi de segunda, é a segunda, 1 e 2, terceira, né, pronto, o que será que significa iornata, não sei, tentava com isso, não é perigoso, deixa eu ver, graças a Deus, se bem que no final, eu me diverti no final, porque eu descobri que dava para devolver os ataques, a diferença de poder devolver os ataques e não poder, muda o jogo totalmente, nossa, é tão divertido, tacar de volta a explosiva na cara daquela espiranha, ah, que diversão, vai explosivando com isso, maldito, vocês desbloqueou os modos neodown, caguei, 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 eu nem quero saber o que é um neodown, para mim acabou a história principal e é isso aí, e, então, né, muito obrigado para quem viu, o Rodrigo, né, para quem vai ver no futuro, quem sabe, né, e é aqui que termina, e fui. Tchau, tchau.